Hoje vamos abordar a área da tecnologia. Os grandes avanços que têm ocorrido nas três últimas décadas, mudando as formas de as pessoas se relacionarem entre si e com o mundo, e abrindo um leque de possibilidades simplesmente inimagináveis há algum tempo atrás. E os desafios, não apenas de tornar essas tecnologias acessíveis ao conjunto da população, mas também de transformá-las em instrumentos de luta contra as variadas formas de discriminação. Nosso convidado de hoje nasceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Filho de uma família de classe média criada pela mãe, fez o ensino fundamental no Colégio Estela Mares e o ensino médio no Baiense, mas desde cedo se revelou sua vocação para a área tecnológica. Ainda criança, brincava com computadores e já aos 12 anos montou seu primeiro PC. Foi também nessa época que, com o filme Toy Story, se apaixonou pela computação gráfica, o que o levou às artes gráficas e ao design para a internet. Fez graduação em propaganda e marketing e ainda nos primórdios da internet se envolveu com o site iBest. Depois de anos atuando no Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos, na Holanda e no Canadá e agora vive na Austrália, onde passou os últimos três anos. Além da experiência profissional, isso também possibilitou conhecer e trabalhar com pessoas de mais de 100 nacionalidades diferentes e também de ser um imigrante em países culturalmente diversos, tendo que aprender como se encaixar em cada um deles. Sua vivência profissional colocou em contato direto com empresas gigantescas como a Booking.com, Shopify e Atlassian e a perceber a necessidade que elas têm hoje em matéria de diversidade, equidade e inclusão no mundo em que seus produtos precisam interagir com seres humanos fenotipicamente diversos. Vamos conversar com o designer Michel Ferreira. Uma pessoa como você, com grandes realizações na área da informática e uma significativa experiência internacional. Seja bem-vindo, Michel. muito obrigado. Você vem de uma família de classe média e foi criado num bairro desse nível. Aliás, em bairro, barra e recreio. Como é que foi o seu crescimento nesse ambiente? Perfeito. Olha, obviamente, morar no Rio de Janeiro é uma experiência assim que só para quem conhece, a gente brinca que brasileiro, pelo menos quem mora fora, costuma dizer que Brasil não é para amador, né? Brasil não é para iniciantes. Foi Tom Jovim que falou isso pela primeira vez. Exatamente, eu repito até hoje, a gente, toda hora o pessoal que mora fora fala isso, não é para amadores, não é para iniciantes. E foi essa experiência, né? Assim, eu vivi trabalhando dois empregos e pegando ônibus e, fazendo, é, porque morava na barra para ir para o centro da cidade, demorava muito, né? A barra é longe pra caramba, é difícil, o transporte é complicado, mas a vida também era boa, era tranquila na sua maioria. O bairro em si é um bairro mais tranquilo e com acesso a várias coisas positivas, tirando, obviamente, o transporte. O transporte sempre foi a parte mais complicada da barra quando eu morava lá. E quando eu falo recreio, a gente fala recreio, mas é recreio, vargem pequena, curicica. É uma área que acaba tudo sendo misturado ali. Então, é, essa é a área que eu lembro mais... Que é uma área mais de mato, né? De mata, de árvores, é uma área... Com certeza, é uma área mais verde, né? E é uma área que eu já peguei mais adulto, com mais tempo de trabalho, com mais tempo de ter que pegar esse transporte, de ter que ficar fazendo essa luta mesmo do dia a dia, entendeu? Então, eu lembro muito. Eu dava aula no centro da cidade de manhã e eu trabalhava de noite no Leblon, em Ipanema. Então, às vezes, eu tinha que ir para o centro de terno para dar aula, porque era obrigatório para o curso ir de terno, apesar de ser um curso de tecnologia. E imagina essa cena, né? Você está no transporte público, de terno, indo para um lugar, dar uma aula, sério, sai de lá, vai para um lugar que é uma agência de publicidade, onde o pessoal não é tão sério. Então, você está com aquela... Essa disparidade era muito do meu dia a dia, isso, assim. E da escola, quais são as suas recordações? Ou das escolas? Das escolas... Bom, os telamares eram na Vidigal, né? Tipo, no alto do Morro Vidigal. E algumas lembranças que eu tenho de lá não são tão positivas assim, como você pode imaginar. Várias vezes o colégio foi fechado porque teve invasão de algum tipo de traficante ou alguma coisa contra a polícia, e a polícia teve que invadir, mandar todo mundo... Tiroteio, né? É, para essas coisas do gênero. A gente nunca chegou a ter tiroteio no colégio comigo lá, mas a gente chegou a ter situações em que a polícia teve que invadir para procurar pessoas dentro do colégio, onde você fica exposto a esse tipo de violência possível, né? Pelo menos. Então, assim, é uma coisa que, obviamente, não... De novo, para quem mora fora, você fala isso para alguém, as pessoas não acreditam que isso aconteceu na sua vida. O Baiense, obviamente, diferente. O Baiense já era na Barra da Tijuca, no começo da Barra. Era um colégio um pouco mais afluente, assim, por assim dizer, no local onde ele fica, porque no Itaiangado, na Barra da Tijuca, é uma área mais afluente, né? E foi uma época muito tranquila também nesse colégio. Foi uma época formativa, assim, onde eu mexia muito em computadores, como você falou, desde cedo. E no Baiense foi quando começou a internet mesmo a surgir, a crescer e a virar uma coisa mais foco da minha vida. Então, muito tempo no colégio do Baiense era passado nas salas de informática e aprendendo a mexer na internet naquele momento, entendeu? Mas você começou esse tipo de atividade ainda criança. Como é que fez isso? É difícil de explicar, né? Mas foi uma paixão infantil, como você disse. Desde pequeno, eu sempre gostei de falar inglês. Eu aprendi inglês desde novo. E me formei no curso de inglês quando eu tinha 15 anos. English Proficiency? Isso, English Proficiency com 15 anos. E fui chamado para dar aula no e-mail. Eu era muito novo e não tinha noção de que eu deveria ter dado aula no e-mail e acabei não dando. Foi onde eu me formei. Me formei no e-mail. E com 15 anos, depois de um tempo, virei intérprete, fiz trabalho de tradução e comecei a ver que o inglês ajudava muito com a parte de computação, obviamente, porque você consegue ler os softwares, os materiais e os documentos em inglês. E a internet estava surgindo, era aquele comecinho, 95, 96, e eu vi que eu conseguia ler o código, eu conseguia abrir as páginas, eu conseguia achar a informação do que eu queria. E por brincadeira eu comecei a fazer páginas para mim e para os meus amigos, só por algo de criatividade do momento. Isso acabou pegando e acabou virando uma coisa que eu gostava tanto, que eu fiz várias vezes para mim e para os amigos. E quando eu entrei no final do curso do colégio, no começo da faculdade, isso virou uma parte central que um professor notou que eu fazia e me chamou para trabalhar com ele por causa disso. Mas foi o que eu falei, não tem uma explicação, né, Medeiros? Assim, você sente aquela vontade desde pequeno, você já brinca com aquilo e quando de repente você vê isso é uma profissão e você nem sabe que isso é uma profissão. Mas você montou no primeiro computador quando você tinha 12 anos. Peraí. Sim, sim. Olha, na minha casa sempre eu montava o som, eu montava a televisão, eu montava os sistemas de som da casa, eu tirava os fios e reencaixava tudo para fazer as coisas funcionarem. Eu sempre tentava descobrir como é que funcionavam as coisas, sempre gostava de solucionar a parte técnica das coisas da casa. Então, assim, isso foi crescendo. Você vai vendo que eu consigo resolver a televisão e o som, eu consigo resolver o som, a televisão, a caixa e o negócio de fora. Você vai juntando coisas. No computador foi a mesma coisa. Primeira vez eu vi que não estava funcionando uma coisa, eu queria fazer uma outra coisa, aí eu abro o computador, começo a melhorar. E com 12 anos eu falei assim, não, se eu comprar a placa tal e o chip tal e o negócio tal, eu fui aprendendo que aí eu podia montar o meu. Isso porque também você tem que lembrar que a gente diz que... Como é que diz? Necessidade é a mãe da invenção, né? Então, assim, eu não tinha o último Intel Pentium da vida, entendeu? Eu não tinha essa possibilidade de chegar e falar assim, vamos na loja e vamos comprar o Intel Pentium tal agora. Então, assim, para chegar nisso, eu criava as minhas maneiras. Então, assim, o que eu fiz foi, compra uma placa de um AMD, que não é igual a um Intel, mas você pode montar. Compra um chip disso, compra uma placa daquilo e você vai aprendendo. Você vai vendo que, de repente, essa placa que não é tão boa quanto aquela que todo mundo quer na Intel, você consegue montar o seu. Foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos essa necessidade de aprender para poder fazer algo que você, de repente, não tinha tão dado na mão, tão entregue, tão pronto, né? Que hoje em dia é muito fácil. Você vai na loja e fala assim, eu quero esse laptop aqui, está fechado lá, você compra, você não sabe nem o que tem dentro, né? Mas eu não tinha essa vantagem, eu não tinha essa possibilidade. Teve que se virar, né? Teve que se virar, exatamente. É assim que aprende, né? E eu acho que eu aprendi tudo assim, tá? Assim, na vida. Mas houve alguma pessoa que servisse de inspiração? Olha, cara, é difícil dizer, assim, porque eu sempre fui muito de fuçar as coisas, né? Eu tive gente na família que fazia coisas parecidas, assim, de repente mais velhas, mais distantes. Mas eu morava com a minha mãe, que não entende muito de computador nem de inglês. A minha mãe, o melhor do inglês que ela consegue soltar é um sorry e um thank you. E fica por aí, já tá bom, já foi muito bom. Então, assim, foi mais, sei lá, foi mais vontade mesmo. Acho que foi mais desejo mesmo de fazer as coisas acontecerem. E você depois foi estudar, fez graduação em propaganda e marketing. Qual foi a faculdade? Foi na Estácio de Sá. Na Estácio, né? E qual a relação propaganda e marketing e essa área tecnológica que você abraçou desde cedo? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, tem uma referência, tem uma conexão, mas é uma conexão distante, digamos assim. Não existia a área de computação gráfica que eu queria no Brasil. Não existia a área de você fazer um filme 3D igual o Toy Story, por exemplo, né? Onde você tinha que aprender o software 3D que tinha acabado de lançar nos Estados Unidos. E Toy Story foi uma coisa marcante pra você, né? Foi uma revolução, né? Porque você não tinha nada daquilo. Todos os filmes eram todos feitos iguais, por grandes estúdios. Surge um estúdio pequeno e resolve fazer um filme pancado por eles mesmos. Estilo Vale do Silício, estilo empresa de startup. E faz. A gente vai lançar esse negócio no cinema. E não só lançam, como viram uma empresa que faz sucesso durante, no mínimo, 10 anos só filmes de sucesso. Foi o estúdio de maior sucesso da história. Conseguiu lançar sequências de filmes durante 10 anos. Isso foi uma coisa chocante pra mim. O fato de que eles conseguiram isso. Só que isso não era disponível. Você não tinha essa possibilidade. Você não tinha como se estudar isso. Eu, obviamente, apliquei pra faculdades fora do Brasil. Mas pra você estudar fora do Brasil, você tinha que ter... Como mostrar que você tinha o dinheiro pra pagar o curso inteiro antes. Isso não era viável. Eu tinha sido aceito, mas não é algo que você... Simplesmente tem ali, tipo, ah, vamos fazer o curso, né? Então, eu procurei algo que tivesse, pelo menos, uma proximidade. Que fosse lidar com a parte criativa. Que fosse poder usar esse lado criativo. Obviamente, isso não era o mais bem visto, assim, naquela época. Meu pai é engenheiro. Gostaria que eu tivesse ido pra esse lado, de repente, mais sério de engenharia e tudo mais. Pelo menos, a maneira que ele vê é que isso era uma coisa mais séria, a engenharia. E muito do lado mental também das pessoas com quem eu trabalhava na família era... Por que você não faz concurso? Por que você não estuda algo, assim, pra você ter um emprego mais garantido e tudo mais? Uma coisa mais, de novo, séria. E não uma coisa como, e não, criatividade e publicidade, né? É uma perspectiva mais conservadora. Mais conservadora. Vamos nesse caminho que esse aqui tá mais garantido. Isso. Isso, exatamente. O que, diga-se de passagem, também é uma coisa muito comum nos imigrantes. Você dizer, vamos pra uma coisa mais conservadora. Você não quer uma coisa criativa. Porque o criativo tem perigo, né? O criativo tem risco. Você não sabe se a pessoa vai ser criativa, se vai ser de sucesso. Outra coisa, eu não conhecia ninguém da área. Então, você não tem ninguém pra te apresentar na área. Você não tem ninguém pra te colocar na área. Não tem o que ir, né? Não tem o que ir. Não tem o que ir. Quem indica? Eu já ouvi de empresas, por sinal, você não foi na faculdade certa. A gente queria a faculdade X e você foi na faculdade Y. Uma coisa que a gente quer saber, que desperta a curiosidade, é como é que o iBest, esse site, entrou na sua vida. Mas isso nós vamos deixar pro próximo bloco. E aí Música